Olá gente, mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar para Deus te proteger. Pode ficar tranquilo que Deus vai te proteger de sua família, eu sei. Nessa pandemia que vai fazer você e sua família desfazer. Em nome de Jesus Cristo, sua família vai estar segura. Se você estiver triste por causa dessa pandemia, é sábado. Tô nem ligando nisso, tem Deus. Pra que? Tô nem preocupado, gente. Tem Deus aqui ajudando a gente, pra que ele tá preocupado? Deus é mais forte do que essa pandemia. E valeu para os 58 inscritos no canal do Fabiano Sera. E fazer isso, né? Que Deus vai te proteger de sua família e você. E não desiste do seu sonho. Eu só tô falando isso, mas eu não consegui nada, tá gente? Consegui nunca, virei mestre. Nada. Mas nunca desiste do seu sonho. Eu não tô desistindo ainda. Tô jogando no celular ruim. E não desistindo. Deixa o like, dá o joinha e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe. Bora rezar? Fecha os olhos. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai proteger sua família. Deus é muito mais forte do que essa pandemia ruim. Em nome de Jesus Cristo. Proteja sua família. E proteja todo mundo. Amém. Que essa pandemia não... Não ataque. Valeu para ter assistido esse vídeo. Deixa o like, dá o joinha e tchau.